Tudo bem com vocês? Cida e Suas Orquídeas da Varanda Sejam todos bem-vindos, gente Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês essas belezas aqui, ó Vou falar um pouquinho delas, gente Vou tentar ser o mais breve possível Mas eu quero falar delas pra vocês Porque elas são muito lindas Eu já tive muitos comentários por aí De gente que fala assim Ah, eu planto a minha orquídea, a minha orquídea não enraiza A minha orquídea vai definhando E acaba morrendo Gente, pra ter florações lindas assim, ó Coisa mais linda, gente Pessoal É só plantar a sua orquídea, ó Por cima do substrato, ó Essa aqui está por cima, que eu joguei um adubinho aqui O meu adubo poderoso aqui Que eu já fiz vídeo ensinando vocês a fazer no canal Olha aí que broto lindo que está saindo aqui, ó Olha aí, ó Gente, isso daqui, ó Foi a chuvarada, gente Que fez isso, hein Com a minha orquídea Chuvarada Bom Mas também quando é demais Tudo que é demais, né, gente Acaba atrapalhando Essa daqui, gente Ela está identificada, gente Como pórtia Baronesa Olha que coisa linda Maravilhosa Gente, ela está bem no alto Olha pra vocês aí, ó Que vegetal maravilhoso Vocês vão pensar assim Ah, você passou alguma coisa aí Não, gente Não passei nada, hein Foi só a chuva A chuva no broto novo Olha que maravilhoso Gente, ela só me deu Três flores, gente Mas olha o tamanho dessas flores Que ela deu Isso aqui é uma pórtia baronesa, gente Está identificada como pórtia baronesa Olha que labelo perfeito Dá uma olhada E agora eu vou mostrar pra vocês A pórtia cerúlia Pórtia baronesa cerúlia Essa é mais clarinha, gente Não sei se é porque ela está Mais em cima Tomando mais sol Foi aqui de quando solto os botões A haste floral, ó Isso aqui parece uma cola, ó Fica assim, ó Eu nunca pus na boca pra ver se é doce, gente Mas deve ser doce Porque os insetos adoram ficar aqui Nesse melzinho que fica aqui nas hastes, gente Maravilhosa, né Pessoal, essa daqui É uma pórtia baronesa cerúlia, ó Já faz dias que ela está aberta Olha pra vocês verem, ó Flores menores Olha aí Vamos ver se tem diferença aqui no labirinho dessa, ó Como que é, ó Vamos ver essa Essa aqui tem mais amarela, ó Ó, e tem uma entradinha maior lá pra dentro Estão vendo? Que essa daqui não tem Ó, essa é menor A entradinha Então, pessoal Muitos cruzamentos Das pórtia Eles fazem cruzamentos E aí saem essas belezas aqui pra vocês Olha Eles gostam muito de fazer cruzamento com essa daqui, ó Essa daqui, gente Essa é a pórtia Borigiana Muito linda, né Olha o labelinho dela Que perfeito Maravilhosa Ela floresce De cacho, gente Gente, dá uma olhada No vegetal dessa lindeza Passada da hora, gente De replantar, hein Olha aí, ó Olha como que tá, ó Bem por cima Do substrato, gente Olha Essa beleza aqui Isso aqui é uma pórtia Rubra, gente Foi uma luta, gente Pra conseguir, ó Pórtia rubra Também tem o labelinho amarelo lá Que é cruzamento Todas as pórtias são cruzamento, gente Que eles fazem E aí resulta nessas belezas aqui Olha Por que que ela é rubra, gente Olha o labelo dela O labelo dela é rubro É pink É bem mais escuro É E ela dá de cacho também, gente Olha Essa planta aqui, gente Tá muito difícil de se encontrar Pra comprar, gente Na internet a gente não encontra Olha aqui, ó Um cacho Dois cachos Tem mais um cacho Que pra abrir Tem outro aqui E tem outro ali, ó Gente Eu tô fazendo esse vídeo assim De medo de perder Essas florações Que esses cachos lindos E não consegui, gente Postar pra vocês Mas eu queria que ela abrisse Todinha, gente Pra mostrar pra vocês Olha aí que lindo, ó Olha Os botões Gente Essa orquídea aqui Deve ter uns oito meses Mais ou menos Que chegou pra mim Ela veio lá de Goiás Foi a nível que Conseguiu encontrar Pra mim comprar Porque essa daqui Não encontra, gente Em lugar nenhum Só quem tem lá Na sua coleção E Você deu uma muda Pra você Você vai conseguir Todos os brotos Que saíram Aqui comigo Pendurei ela Bem no alto, gente Lá no alto Onde tem um Sombrite Dois sombrites De 50% Adubei Saiu vários brotos E olha ali, ó Estão vendo ali embaixo? Já tem mais brotos Saindo já, gente Coisa linda Maravilhosa A orquídea está Muito enraizada Nesse vaso de barro Aí, ó Muito, muito mesmo Gente Linda, linda, linda Essa no vaso de barro Essa outra Bonita aqui, ó Essa aqui Já faz tempo Que está comigo Também no vaso de barro Já tem mais espata Aqui, ó Todo ano é da flora E, gente Ela sai Essa espatinha aqui, ó E rapidinho A hastezinha sai Olha aí Os brotos Lindos Vegetal Maravilhoso Rapidinho sai E ela abre A linda florzinha, gente Coisa mais linda, pessoal Maravilhosa Gente Essa aqui Ela chega A brilhar, gente No sol Chega a brilhar De linda Maravilhosa E Todas essas Um aqui São fortes Não poderia Deixar de mostrar Essa riqueza Está saindo aqui, ó Bem na traseira Vem floração Porque todos os brotos Que ela sai Vem flores Pessoal Você quer uma orquíde Para florir bastante Aí no seu cultivo Essa daqui É uma Que eu indico Para vocês, gente Essa aqui é a Hobbit Stride Stride Pessoal Tem também Mas essa Por cima Por cima, gente Do substrato Gente Tem orquídeo no vaso De barro Duas Aborigianas Estão no vaso De barro E a pórtia Também A pórtia rubra Também está No vaso de barro E a pórtia baronesa Está no cachepô Gente Uma no vaso De plástico Aborigiano No vaso de barro Substrato Gente Substrato Casca de pinos Carvãozinho Pedra brita Tudo misturado Gente Este é O substrato Que eu uso Gente Obstrato Bem drenado Gosto muito Dele Tenho tido Resultado Maravilhoso Gente Adubação Adubação Bocache Que é o meu Adubo poderoso E Adubação Foliar Semanalmente Gente Adubação Foliar Dá forte Gente É o 20-20-20 10-10-10 E o 9-45-50 15 Que é a Adubação De floração Gente Mas não é só O adubo Que faz Sua orquídea Florir Lindamente Assim Primeiro Vem o substrato Depois Vem como Você planta Sua orquídea Depois Vem O local Que você vai Colocar Sua orquídea Ela precisa De sol Orquídea Sem sol Gente Não floresce Se você Der sol Para ela Vai florescer É um conjunto Gente Substrato Local Que você Coloca Sua orquídea O replante A adubação E A luminosidade É assim Muitos likes Aí de vocês Muitos comentários Então não se esqueça Gente De deixar O seu joinha Se inscrever No canal Para dar Um Lamp Para essas Meninas lindas Para que mais Pessoas vejam Gente Esse cuti Pessoal Outra coisa Que eu Não poderia Deixar de dizer Para vocês Para quem tem Uma pote A tipo Eu não tenho Pote a tipo Gente Eu vou deixar Uma fotinha Da pote a tipo Para vocês Verem Que o labelo Da tipo É diferente Gente Olha Essa daqui Ela pode Vim mais escura Ela pode Vim mais clara Depende Cada ano Vem uma cor Mais forte Menos forte Mas a tipo É diferente Vou deixar Na foto Para vocês Verem Lindo e maravilhoso Aqui Isso aqui é Tudo resultado Gente Do meu cultivo Que eu apresento Que eu mostro Para vocês Com o maior carinho Gente Muito lindas Um beijo No coração De todos Fiquem todos Com Deus Gente Até o próximo Víde Pessoal Tchau Tchau Tchau